Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 3 das nossas revistas bíblicas da CPAD, lição de adulto, que tem como tema a conversão de Saulo de Itaço. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. Não se esqueça de deixar um joinha também para ajudar no crescimento do canal e também um comentário abaixo desse vídeo dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação será um prazer responder todos os comentários deixados abaixo dessa aula. Vamos aqui para a nossa lição de número 3, que será ministrada em nossas igrejas no dia 17 de outubro de 2021, a conversão de Saulo de Itaço. O textuário diz A verdade prática diz A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1 ao versículo 9. E os três objetivos da nossa lição, Primeiro, apresentar a conversão de Saulo como o ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro, elencar três faculdades interiores que são transformadas na conversão. Então, aqui no primeiro tópico, fala sobre a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Então, nós veremos que Deus é tão diferente do ser humano, Deus tem um pensamento e um amor tão extraordinário que as pessoas que olhavam para Saulo viam ele como um carrasco, como um monstro, como um demônio. Mas, Jesus olhava para Saulo e via Saulo como um instrumento. Tanto é verdade que quando o Senhor tem aquele encontro com ele no caminho de Damasco e que Saulo fica cego e para chegar até o seu destino, Damasco, foi necessário ser carregado pelas mãos alguém ou guiando. Então, ele estava lá em Damasco e o Senhor Jesus agora aparece em uma visão para um irmão chamado de Ananias e pede para que Ananias vá até uma rua chamada à direita que ele iria encontrar a Saulo de Taço e ele estava orando. E Jesus deixa claro que já tinha mostrado para Saulo que um varão chamado Ananias e ia até lá, iria fazer uma oração por ele e ele iria ficar curado daquela cegueira. O que me chama bastante atenção, meus amados, nessa história é que Deus tem o seu tempo certo para trabalhar, para agir. Deus sempre vai agir na hora certa, na hora oportuna. Então, foi necessário que muitas pessoas morressem, que viessem a sair dos seus lares, abandonar os seus lares, fugir para outras terras, para que na hora certa o Senhor pegasse aquele perseguidor, aquele homem cruel, aquele homem sanguinário e transformasse ele em um novo homem. Então, perceba que a conversão, ela vem carregada de arrependimento, fé e mudança de vida. Mudança completa, uma mudança radical. A mudança começa de dentro para fora. Por quê? Porque a partir do momento que você decide aceitar a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, você está dizendo, Senhor, a minha casa agora pertence ao Senhor. Entra e faça morada nela. Faça uma limpeza e me ajude a conservar esta casa limpa para que o Senhor continue habitando nela. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, moradia de Deus. Os propósitos de Saulo eram acabar com a seita dos nazarenos, com a seita que era chamada de O Caminho, mas foi justamente no caminho de Damasco que ele tem aquele encontro com Cristo. Alguns vão dizer que Saulo estava viajando a cavalo, a camelo, caiu do cavalo, caiu do camelo, mas a verdade é que isso é uma interpretação baseada no achismo. Ah, eu acho que ele estava fazendo uma viagem a cavalo, eu acho que ele estava fazendo uma viagem de camelo, mas no texto bíblico não está registrado. Você até pode pregar dizendo, eu acredito que ele estava fazendo uma viagem a cavalo e ele caiu do cavalo, no entanto, isso não está registrado. Mas a partir do momento que você diz, a Bíblia diz que Saulo ia no caminho de Damasco, montado no seu cavalo, quando Jesus aparece para ele com uma forma de um clarão de luz e ele cai do cavalo. Então você estará mentindo em sua pregação, porque a Bíblia não diz isso. Então que isso fique claro, é uma forma que as pessoas interpretam, da forma como interpretam que Elias foi elevado ao céu em uma carruagem de fogo, mesmo lendo o texto e o texto deixando claro que foi um redemoinho, mas as pessoas vão fazer especulações e achismo e isso se chama exigese, que é quando você quer torcer o texto para que o texto diga aquilo que você acredita. Mas quando você usa a exigese, então você vai interpretar o texto de acordo com o texto e o contexto. O terceiro subtópico diz, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós entendemos que verdadeiramente não é por merecimento. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você já imaginou se a salvação fosse por merecimento ou por obras? Imagine os milionários que fazem doações milionárias. Imagine as pessoas que são influentes na sociedade, pessoas da alta classe, pessoas que têm seus bacharelados, seus mestrados e doutorados. Essas pessoas seriam beneficiadas, mas as misericórdias do Senhor são infinitas. E Deus, em sua bondade infinita, ele concede a salvação a todos por meio da graça. Um favor imerecido. Se fosse das obras, muitas pessoas iriam se gloriar. Mas como não é das obras que vem a salvação, mas é graça, por meio da fé. Então, Saulo foi alcançado por esta graça. Detalhe, não é uma graça irresistível. Tipo, a graça chega e é impossível dizer não para essa graça. A graça predestina você e não tem para onde você correr. Você pode ir para o mundo, você pode se prostituir, você pode traficar, matar, roubar, fazer tudo quanto não presta nesse mundo, mas vai chegar um momento que a graça irresistível vai lá te pegar e você não vai ter para onde correr. Não é assim que funciona. Isso é um pensamento calvinista e nós não concordamos com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a pessoa pode resistir. Perceba que, na vida de Saulo, houve uma intervenção divina. O próprio Jesus decide ir ao encontro de Saulo. Naquele clarão, ele derruba Saulo por terra e fala de uma forma audível. Saulo ouve a voz do Senhor dizer Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, perceba que Saulo, quando ele cai desesperado ali, ele diz, Senhor, quem és? E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para te recalcitar contra os agrilhões. Eu vou deixar aqui a imagem do que é um agrilhão, que é uma espécie de bastão que na ponta tinha um ferro pontiagudo que, com esse ferro, eles costumavam picar o boi para que o boi, ele andasse, ele não saísse do caminho. Então, eu pego esse versículo, Dura coisa é para ti recalcitar contra os agrilhões e interpreto da seguinte forma. Dura coisa, Saulo, é para ti tentar lutar ou resistir contra aquilo ou aquele que é muito mais poderoso do que você. Você tem autoridades terrenas, no entanto, você está lutando contra uma autoridade divina. Então, naquele momento, Saulo, olha só o que é que Saulo, ele pergunta ao Senhor. O que é que ele deve fazer? E ele, tremendo, olha só, muitos homens, diante de pessoas inferiores, eles são carrascos, eles são valentes, são truculentos, são prepotentes, mas, diante de Deus, esses homens, eles tremem, eles tremem, diante do nosso Deus. Então, ele, Saulo, tremendo e atônito, tipo atordoado, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe, o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Detalhe, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Isso aqui, esse texto aqui, escrito por Lucas, ele, na realidade, não foi desta forma que aconteceu. Os homens que estavam com Saulo, eles não ouviram a voz. E eu posso provar isso para você, porque, lá na frente, nós veremos o próprio Saulo fazer esta afirmação. Vamos ler o capítulo 22 do livro de Atos. Atos, capítulo 22, a partir do versículo 6. Olha só o que diz. Ora, aconteceu que, indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. E os que estavam comigo, viram, em verdade, a luz, e se a termorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, disse-lhe, o Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Então, aqui nesse testemunho de Paulo, nós vemos que os que iam com ele não ouviram a voz, mas viram o clarão. Eles também se assustaram, mas não ouviram. Talvez até tenham ouvido algum barulho de voz, mas não tenha entendido a mensagem. Mas o texto aqui, Paulo, ele está dizendo que eles não ouviram a voz. Então, a voz foi apenas sal, a mensagem era apenas para sal. Não era ele o cabeça, não era ele o responsável por aquela comitiva de ir até Damasco para prender os irmãos, então Jesus veio para tratar tete a tete com o próprio Saulo. E a mensagem foi apenas para Saulo. Capítulo 26, a partir do versículo 12, diz o seguinte, Sobre o que? Indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes ao meio-dia ó rei vi no caminho uma luz do céu que exceguiu o esplendor do sol cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Olha só, a claridade envolveu a ele e aos que iam com ele e caindo nós todos por terra. Então veja, todos caíram. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então perceba que esse encontro foi com Saulo tratar especificamente com Saulo, mas todos que estavam com ele viram o clarão, foram envolvidos pelo clarão e caíram por terra. No entanto, não ouviram a voz, a mensagem apenas Saulo. Jesus quis tratar com Saulo. O vaso escolhido ali era Saulo. O perseguidor era Saulo, então era com Saulo que Jesus iria tratar naquele momento. No segundo tópico, fala sobre Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. Então, olha só, eu costumo dizer o seguinte, porque em nossos cultos, nós sempre costumamos dizer uma alma se converteu, uma alma se converteu, uma alma se converteu, dez almas se converteram. E a conversão verdadeira, irmãos, ela vem através do arrependimento. E detalhe, a conversão ela não vem assim muitas vezes de imediato. Por quê? Porque é um processo paulatinamente, aos poucos. Como assim, Moisés? O que você quer dizer? A salvação ela é imediata. A partir do momento que a pessoa se arrepende e se arrepende de verdade, porque não é somente confessar com a boca, mas é confessar com a boca com arrependimento no coração. Porque muitas pessoas confessam como o próprio profeta Isaías diz, essas pessoas me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, está distante. Então, não é a pessoa chegar e ah, eu quero aceitar a Cristo, eu aceito a Cristo. Ela está falando da boca, mas será que no coração realmente há esse sentimento e esse arrependimento pelos seus erros? Por quê? Quando alguém aceita Cristo, a salvação ela é imediata, Jesus, ele escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e essa pessoa ela vai demonstrar que realmente se converteu através da mudança de vida, através das renúncias. Tem pessoas que aceitam a Jesus, mas tem um vício nas drogas, um vício no álcool, um vício no cigarro e às vezes essa pessoa ela não vai conseguir se libertar de imediato. Ela vai continuar indo para a igreja, mas ainda vai continuar fumando, vai continuar bebendo, mas se essa pessoa passar a dar lugar verdadeiramente ao Espírito Santo, meditando na palavra, orando, confessando as suas limitações, as suas fraquezas, Senhor, eu sou fraco, eu quero me entregar por completo a ti, eu não quero mais continuar fumando, não quero mais continuar bebendo, não quero continuar mais traindo a minha esposa, tendo amantes na rua, não quero mais continuar enganando as pessoas, mentindo, defraudando, eu quero uma mudança completa, Senhor, me ajude a vencer as minhas fraquezas e a superar as minhas limitações. E sempre orando, indo aos cultos, participando de cultos, de doutrina, escola dominical, orando, indo a círculo de oração, o Senhor vai dar forças e através dessa força, essa pessoa vai conseguir se libertar. Existem pessoas que não têm nenhuma dificuldade, aceitam a Cristo e abandonam tudo, abandonam cigarro, abandonam bebida, prostituição, pessoas que eram muito vaidosas, que aceitam Cristo na Assembleia de Deus, que não permitem usar brincos, que não permite, hoje muitas coisas já mudaram, mas antigamente não permitia brinco, até hoje não permite brinco, mas as pessoas usam corrente, algumas usam lá fora, não usa na igreja, mas usa lá fora, mas antigamente isso não era permitido, as pessoas respeitavam, não tinha nenhuma dificuldade em deixar de usar brinco, batom forte, pintar as unhas. Quando eu me converti em 99, as pessoas tinham temor até de passar aquele esmalte incolor, elas tinham esse temor, elas não usavam aqueles batonzinhos que era bem cor da pele, não, eles tinham esse temor, eu não estou aqui dizendo que quem usa o batom, quem pinta a unha, vai para o inferno, não, porque existem denominações que permitem todas essas coisas, mas se a sua denominação não permite e você usa, você pode ir para o inferno por causa da desobediência, por quê? Porque você pode ir frequentar uma igreja que permite fazer e usar todas essas coisas, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que tem pessoas que não tem nenhuma dificuldade em abandonar essas coisas, deixar de lado e passar a viver uma vida com Cristo, no entanto, nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo, ele, nas suas cartas, ele deixa claro que tinha irmãos que eram mais fortes, outros eram mais fracos, então aqueles que eram mais fracos não julgassem os mais fortes porque podiam comer de tudo e aqueles que eram mais fortes também não julgassem os mais fracos porque achavam que não poderia comer certos tipos de alimentação, então nós vemos que existem essas classes os mais fortes os mais fracos, aqueles que vão ter mais facilidade para renunciar às coisas do mundo e aqueles que terão mais resistência, mais dificuldade e só com o tempo é que essa pessoa vai conseguir se libertar de todos esses vícios, de todas essas práticas, no entanto, olha só, no entanto, a salvação ela é imediata, o nome escrito no livro da vida, não importa a quantidade de pecado, as coisas horrendas que você já fez nessa vida, se você de coração sincero aceita Jesus como seu salvador, se você morrer naquele instante, o Senhor perdoou todos os seus pecados e você vai morar no céu, eu vi um vídeo talvez você encontre no Youtube de um homem que era traficante e ele estava morrendo, tinha sido baleado e a multidão ali ao redor estava dizendo ele é traficante tem que morrer mesmo e uma irmã chegou lá se ajoelhou perto dele começou a falar de Jesus para aquele homem e aquele homem já debilitado nos seus últimos fôlegos de vida ele disse ele me perdoa e a irmã disse sim ele lhe perdoa ele escreve o seu nome no livro da vida e aquele homem ele deu o último sorriso e faleceu então veja só ele morreu feliz e assim como aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus recebeu da parte de Jesus o perdão e o direito de vida eterna aquele traficante também porque a salvação é imediata é graça por meio da fé você creio em Cristo de todo seu coração se arrependeu dos seus pecados você tem direito a ir morar no céu agora estamos trilhando uma estrada um caminho e Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo por isso que não existe predestinação você está salvo enquanto você está no caminho enquanto você está arrependido dos seus pecados e vivendo uma vida de santidade mas você pode perder a salvação se você sair do caminho e passar a viver uma vida de pecado então a salvação ela vem de uma forma imediata todos tem o direito mas se perseverar até o fim vivendo uma vida de santidade você será salvo então é desta forma que nós temos que levar esse conhecimento para a nossa classe para os nossos irmãos não existe isso de salvo uma vez salvo para sempre não as pessoas podem perder a salvação se não continuarem vivendo uma vida de santidade e a conversão de saulo você vai ver que realmente houve uma transformação houve uma transformação em três dias saulo ele estava jejuando ele estava orando já estava tendo até visão e foi algo tão extraordinário que como saulo já tinha toda aquela bagagem do judaísmo ele já conhecia a lei os profetas os salmos ele tinha todo esse conhecimento por quê? porque ele aprendeu desde os seus cinco anos com seu pai e como o pai dele tinha condições financeiras pagou para saulo um tutor então aquele tutor ensinava a lei os salmos os profetas para saulo e ele sai da cidade de taço e vai para jerusalém e ele mesmo diz que foi criado aos pés de gamaliel então o maior rabino da época era o professor de saulo então ele tinha toda essa bagagem então a partir do momento que ele tem aquele encontro com cristo jesus abre os olhos espirituais dele porque quando jesus cega ele cegou ele mas para dar ele uma visão espiritual claro que foi uma cegueira física que houve uma cura mas os olhos espirituais de saulo também foram abertos porque ele passou agora a compreender aquilo que ele já tinha estudado e que ele pensava de uma forma diferente que o machia ainda estava por vir que viria como um um homem poderoso para libertar o seu povo do jugo de roma ele deixou todo esse conhecimento de lado e agora ele passou analisar as profecias como isaías 53 o servo sofridor e ele agora entende que aquela profecia se cumpriu em jesus o filho de maria o filho de jose então saulo com toda aquela bagagem agora com essa nova revelação que ele recebe da parte de cristo porque lá na frente ele mesmo vai dizer que o conhecimento que ele recebeu não veio de nenhum homem mas foi o próprio senhor quem ensinou a ele porque porque ele vai dizer também lá na carta aos filipenses no capítulo 3 abra aí a sua bíblia filipenses capítulo 3 olha só o que ele diz a partir do versículo 4 ainda que também podia confiar na carne se algum outro cuida que pode confiar na carne ainda mais eu circuncidado ao oitavo dia da linhagem de israel da tribo de bejamim hebreu de hebreus segundo a lei fui fariseu ele abandonou toda aquela prática segundo o zelo perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei irrepreensível mas o que para mim era ganho reputeio por perda por cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de cristo jesus meu senhor pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a cristo então foi uma transformação completa abandonou todas as velhas práticas aquelas tradições que ele tinha aprendido que não era de acordo com a vontade de deus tradições que fizeram com que eles ferissem prendesse e matasse o verdadeiro machia então saulo diz que tudo aquilo que ele conquistou posições conhecimentos enfim ele diz que tudo aquilo para ele se comparado a cristo era como esterco porque agora ele era um outro homem um novo homem verdadeiramente nasceu ali então a verdadeira conversão a conversão verdadeira ela vem e ela muda a vida do ser humano quem roubava não rouba mais quem se prostituía não se prostitui mais quem era perseguidor da igreja se transforma agora em um pregador do evangelho de jesus cristo então isso é uma conversão verdadeira como também nós vemos na vida de zaqueu nós vemos na vida daquela mulher samaritana que foi tirar água ao meio dia no poço de jacó e teve aquele encontro com jesus então perceba que mais uma vez a graça foi ao encontro daquela mulher em samaria uma mulher que era rejeitada que não tinha nenhum valor para a sociedade houve uma mudança e aquela mulher saiu para pregar o evangelho falar de jesus cristo anunciar para sua própria gente então é isso que o evangelho produz arrependimento transformação de vida não existe conversão sem arrependimento as três faculdades interiores transformadas na conversão faculdade intelectual então olha só nesse campo da alma o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador a bíblia chama isso de conhecimento do pecado então o espírito santo ele age no intelecto na forma como o homem pensa na forma como o homem raciocínia e transforma todo esse conhecimento toda essa forma de pensar é mudada a sua forma de pensar aqui a faculdade das emoções os seus sentimentos também é transformado através da palavra o espírito santo entra e transforma completamente olha só faculdade das emoções nesse campo da alma o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um deus santo e justo esse sentimento ele vem carregado de uma tristeza de uma vergonha por todos os atos pecaminosos que você já cometeu e agora quando você se depara com a verdade com o deus santo justo e você olha para você pecador infeliz que não é digno de estar diante de um deus santo e tão bondoso então você por um lado você se entristece por todos os erros que você cometeu e essa tristeza ela se transforma em um arrependimento e aí esse deus que é santo bondoso e misericordioso diz olha filho dos teus pecados eu não me lembro então agora você é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo então deus coloca um sorriso no nosso rosto e nos dá um motivo verdadeiro para viver para desfrutar os nossos dias de vida na presença do senhor e pregando a sua palavra e também o espírito santo através da palavra ele age na faculdade da vontade se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado resta-lhe agora exercer a sua vontade o pecado agora pode pensar desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de deus então olha só primeiro vai agir no intelecto segundo nas emoções e terceiro na faculdade da vontade você você agora tem o direito você agora pode resistir ao diabo estar sujeito a deus e resistir ao diabo e as tentações então agora você decide como você vai viver a sua vida daqui pra frente se vai viver uma vida de pecado ou se vai viver uma vida de santidade então a palavra vem para transformar mas ela não vai obrigar você a mudar Jesus diz eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo no entanto depende do próprio ser humano do homem receber essa graça valorizar esta graça e decidir abandonar toda a prática de pecado e se esforçar ao máximo para rejeitar o pecado e viver uma vida de santidade não é que ninguém vai viver sem pecar porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso o homem não consegue viver sem pecar mas o homem consegue não se tornar mais um escravo do pecado através de Jesus Cristo porque ele já nos libertou então muitas vezes nós pecamos mas reconhecemos nos entristecemos nos arrependemos confessamos e o Senhor nos perdoa e temos que fazer o possível e tentar o impossível para não cometer os mesmos erros e o Senhor Jesus Cristo ele sempre estará disposto a nos dar força nos dar graça renovar a nossa fé através da palavra através da oração para que possamos resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós espero que você tenha gostado dessa aula se é novo aqui se inscreve no nosso canal deixe o seu joinha e um comentário por baixo dessa aula dizendo de onde você está nos acompanhando de qual cidade estado e denominação será um prazer responder todos os comentários deixados abaixo dessa aula e lembrando que a aula no formato de mão desenhando um resumo completo sairá na sexta-feira então se inscreva no nosso canal para receber a notificação um forte abraço um beijo no coração e Deus abençoe sua vida e Deus abençoe seu